Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou Dan Hobbs, hoje de mais nada já se fuder, deixa aquele like no vídeo, eu já agradeço e tô aqui ensinando hoje um pouquinho mais como conseguir platinas, né, no nosso Warframe Bom, seguinte gente, tem uma opçãozinha aqui, ela é um pouquinho, digamos, um pouco mais longa, por quê? Tu vai ter que fazer o seguinte, tu vai ter que liberar o modo que você vai ter acesso a isso aqui, quer ver, ó, nossos alertinhas Abitragem, certo? O que que tem Abitragem? Abitragem você vai formar, vai formar Essência Vitus A Essência Vitus é o que a gente vai usar pra comprar os itens e vender pro Platina, tá? Só que assim, a tarefa é um pouquinho chatinha O que que eu gosto de fazer? Ó, uma que eu gosto de fazer é sobrevivência e infestação Eu gosto de ir com o Inaros, eu gosto de ficar uma horinha lá Eu dou preferência a sobrevivências, se for Corpus e se for também Grineer, eu gosto de ir com a Eldrin, tá? Tem também defesa e tal, eu, eu particularmente gosto de fazer as sobrevivências E gosto de formar Essência Vitus, como que você vai ter que fazer, gente? Pra poder ter acesso aos alertinhas de Abitragem, tudo já é fiscando, já tem que fazer tudo bonitinho, tá? Depois tem que fazer a jornada Nova Guerra e também a jornada pra liberar esse novo setor de Isarimã, beleza? Feito isso, você vai ter acesso a também o nosso alerta, que é Abitragem Na Abitragem, você além de formar os modos Adaptation, umas coisas interessantes também Ó, detalhe, pra quem precisa de Platina, isso aí é legal, você consegue vender Essência Vitus e pegar os itens e vender por Platina E também formar muito Endo, porque lá cai muito Endo, beleza? Bom, feito isso, feito as missõezinhas, dropou a Essência Vitus, tu vai fazer o seguinte Tu vai ter que vir aqui, ó Opa, aqui do lado, tá quase indo embora Tá? Você vai vir aqui, ó, nesse aqui, ó Ó, árbitros do Ex, clica aqui Clica em visitar o árbitro do Ex, beleza? Tem bastante coisinha lá, gente Tem bastante coisinha lá Dá pra vender por umas 15 de Platina Por 12, 20, depende do dia Então, um horário que eu acho bacana vender é tipo Depois do almoço, um pouquinho, entendeu? À noite tem muita gente, tá? Chegou aqui, ó, tu vai fazer o seguinte Tu vai vir falar com esse NPC aqui Beleza? Fala com ele aqui, ó, honras do Abitragem Clicou nele, tem uma série de itens, tá? Entre eles, tá? O que você tem aqui? Que é importante pra gente Tem alguns mods Vamos pegar esse mod Preparation aqui, ó, tá? Ó, antes de mais nada Eu tô com 246 Essência Vitus, certo? Esse mod Preparation aqui Custa 30 Essência Vitus, tá vendo ali, ó? Quanto custa esse mod? Vamos dar uma olhadinha lá Eu já dei uma desoiada, tá? Vou botar o algoritmo 2 aqui, tá? Então, esse modzinho Preparation que tá aqui, ó Tá? Ele tá vendendo 17 Platinas, tá? Quando for vender, você põe 17 Tá? Não põe 16 não Que é baratinho Põe 17 O pessoal vai te chamar Vamos dar uma olhadinha agora Nos outros Nos outras coisinhas que tem aqui Interessante também, ó Vamos lá Aqui temos aqui também Ó Todos eles valem umas platininhas, tá? Você tem que dar uma olhadinha, ó Power Donation Vamos ver se vale alguma coisinha? Power Donation Interessante, né? Vamos ver O Power Donation Vamos ver lá Power Donation Vamos ver o que eu tô vendo aqui Vani, Zed Vamos pegar qualquer um aqui, ó Chambers Não Ok 10 Platininhas Então é óbvio Ó, um erro, tá? Se tem alguém vendendo por 13 Platinas, gente Você põe 13 Ou no mínimo 12, entendeu? Por quê? Você vai tá trocando aqui, ó Tá? Você tá perdendo umas 2 Platininhas De bobeira aqui, tá? Então Eu vou deixar o link do site também Que é um lugar bem confiável Você vai tá anunciando lá Então você tem aqui, ó Esse mod em si Com 20 Platininhas Opa, desculpa 26 habitos Pra comprar Tá vendo aqui, ó Então se for comprar isso aqui É comercializável, tá? E além de tudo aí Você vai ter o que também? Aqui tem umas efêmeras Interessante e tal Tem uns modsinho Mais uns brazão Falou, gente? Então É uma maneira agradável Você tá conseguindo aí Umas Platininhas Pra quem tiver fazendo arbitragem Mais uma vez Lembrando, tá? Que tem que fazer Todas as jornadinhas Liberar também Até Você tem que liberar A jornada da nova guerra Zariman Pra ter acesso A esse A esse alertinha Tá? E uma dica Que também é interessante Quem tiver com bônus, tá? Que é legal aqui, ó Se você tiver com bônus De recurso, tá? Você tem um dobro De farm Da ciência vitos Beleza? Se for pra missão de defesa Sabe o que é legal também? Um Valban é legal Um Shaku E tal E um detalhe, gente Bem pra não esquecer Se você fizer o jogo solo E morrer A missão falha Beleza? Então o que você faz? Você pode ir com um amigo Lá pra te ajudar Porque se você morrer O seu amigo vai ter que pegar Uns itens no chão Tá? E te reviver Beleza? Se for solo Fica esperto Que se você morrer Você perde tudo Beleza? Então, mas O bacaninha Deve você conseguir Umas platininhas aí Dez aqui Quinze ali Vinte aí No finalzinho Do dia Você ainda tem Sem platininha aí Pra vender Para as pessoas E eles compram Pode ter certeza Falou, gente? Então, obrigadão Que assistiu até aqui Se puder deixar O comentário do vídeo Deixar um likezinho E tamo aí Falou, gente? Bom final de semana Pra todo mundo aí Final de semana não, rapaz Hoje é terça Sei lá que dia E deixa o like Do vídeo, gente Valeu Até a próxima Valeu Até mais